Direito de subscrição. Quando uma empresa vai emitir mais ações na Bolsa ou um fundo imobiliário vai emitir mais cotas de fundos imobiliários na Bolsa de Valores para a gente investir, aquelas pessoas que já são acionistas ou cotistas, acionistas no caso das ações e cotistas no caso dos fundos imobiliários, elas têm um direito de subscrever ações. O que é isso? Geralmente, na maioria dos casos, comprar ações daquela emissão, daquela nova emissão, certo? De forma muito mais barata, com preço mais baixo. E pode ser que eu não queira exercer esse meu direito, eu não queira comprar mais ações. Se eu não quiser comprar mais ações, se eu não quiser comprar mais cotas de fundos imobiliários, eu posso, em alguns casos, vender esse direito para outra pessoa comprar por um preço mais baixo aquelas cotas, certo? E aí, qual foi a pergunta? Como que eu faço essa venda dos meus direitos de subscrição? Aí vai depender de cada subscrição, que aí algumas possibilitam eu vender, outras não.